Música Mais um dia me ajoelho aos pés do meu Senhor Conto a Ele os meus segredos e o meu temor Posso me alegrar, eu sei que Ele me ouvirá Nele posso descansar, pois nunca falhará Deus eterno, meu Senhor, meu Pai, meu Criador Os meus lábios cantam honra e glória em Teu Todo o universo reconhece quem Tu és És o que preciso, Teu poder eu clamo És o Deus que sirvo, és o Deus que eu amo Música Sua paz acalma o meu pobre coração Ele é a resposta para a minha inquietação Deus eterno, meu Senhor, meu Pai, meu Criador Os meus lábios cantam honra e glória em Teu louvor Todo o universo reconhece quem Tu és És o Deus que preciso, Teu poder eu clamo És o Deus que eu clamo És o Deus que sirvo, és o Deus que eu amo Deus eterno, meu Senhor, meu Pai, meu Criador Deus eterno, meu Senhor, meu Pai, meu Criador És o Deus eterno, meu Pai, meu Criador És o Deus que sirvo, és o Deus que eu amo És o Deus que sirvo, és o Deus que eu amo Deus eterno, meu Criador És o Deus que sirvo, és o Deus que riceveu